Bom dia, galerinha! Sejam bem-vindos ao Company Kids e hoje é dia de cine e pipoca. Eu separei um filminho especialmente pra você. Vem assistir comigo! Vem, você andando! O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem dinheiro. Ah, o que farei? Se eu tivesse uma árvore, daria um jeito. Wally Warros, bilionário do chiclé de bolas, irá adotar um bebê menino. Querido senhor Warros, dentro desta sextinha está a felicidade. Exatamente o que você queria, um bebê menino. Oh, que lindo, um bebê menino. Opa, opa, gu, gu, opa! Ah, ele quer brincar de cabalinho. Ah, opa! Bola vai e vem, brinque com seu filho Nossa, que lindinho, lindo mesmo O Junior, o Junior Aí vai a bola Então aquele gorducho quer brincar um pouco, não é? Agora vamos tentar mais uma vez Isso mesmo, garotinho, joga a bola para o papai Joga a bola para o papai, garotinho Aí vai ela, papai Ei, papai! Quer jogar mais bola, papai? Sim, vamos, eh? Você quer jogar mais, eh? Sim, adeus, menininho Pro papai Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai deixá-los contentes E eu também vou ficar contente A pólice de 10 mil dólares Bem-vindo a morte a rigor, Arizona A cidade de um só carro fúnebre Procurado vivo ou morto Zeca Urubu por matar 273 xerifes Calma pessoal, calma Como vosso receio eleito xerife Botarei o Zeca Urubu para fora desse território Vocês vão ver Bem, é melhor começar a correr xerife Cantina do Golfo de Milgrum 365 J Oh, vejamos O primeiro tiro foi na rocha O segundo se perdeu O terceiro foi sobre a grama O quarto reconcheteou Acertei dois Foram seis O resultado está ficando mais difícil Procura-se xerife Paga-se a pensão para a viúva Paga-se em dobro por morte natural Vem, onde está o cara chamado Zeca Urubu Quando eu puser as mãos nele Vou arrancar o seu papo Muito bem De que Urubu Você diz que vai arrancar o papo De que Urubu você diz que vai arrancar o papo? Bíri Soluço Selvagem Caralhos, ninguém se mova Eu e o xerife vamos tomar um gole juntos Não é xerife O que vai querer? Vai tomar uma soda? O uísque velho Bafo de unção Vou querer um olho vermelho E você? Boa ferida, olho vermelho também O uísque velho Olho vermelho O uísque velho Olho rosa Bem xerife, beba agora Leo O uísque velho O uísque velho O uísque velho Você está acostumbrado Qual a sua estátua? A sua estátua? A sua estátua por mim O uísque velho A sua estátua? Olha só É melhor sacar, xerique, porque eu vou te acertar. Muito bem, Vemchama, mais para a direita. Bora mais para a esquerda. Olha lá, hein? Não vai ficar a pontaria. Opa, quase, hein? Essa foi por perto. Vazio. Saída de emergência. Vai subir? Vai, jacer. Está com calor? Cansado? Com sede? Refresque-se com o Super Super Sorvete Delícia Gelada com Soda. Hum, gostoso. Escute as bolinhas. Tome uma delícia gelada agora. Somente 25 centavos. Delícia gelada. Toma lá. É pra já. Puxa vida. Justinho. Metade do preço. Venda especial. Minha grana. Ei, você, seu pilando. Devolva a minha grana. Sua grana. Minha grana. O senhor me ofende profundamente com suas incinerações. Além do mais, é um abuso à minha integridade e veracidade. Em conclusão... É uma grande mentira. Ah, é? Talvez eu trapezei. Vem. Vem brigar. Vem brigar. Vem, 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 vem. Ah! Tchau, tchau. 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 Voltamos. E aí, galerinha, gostaram do nosso filminho? Esse filme foi bem legal. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim. Mas não fique triste, pois amanhã tem mais. Beijos, tchau, tchau.